Maravilhoso, né? Porque tem muitas pessoas que necessitam, como eu, vim lá daí pra cá pra poder tirar essa identidade. É muito importante pra gente aqui, pelo menos a gente não sai pra ir pra outro lugar, atrás de cardiologista, que é uma necessidade muito grande pra gente aqui. Principalmente quem passa por problemas de coração, que tem que estar correndo a traca, marcar na regulação, os atendimentos. Então isso é muito importante pra gente, porque vem aqui no bairro. A gente fica perto da cada gente e é bom a gente participar. A gente agradece a Deus por essa ação que está tendo aqui no nosso bairro. As ações, elas vêm pra estreitar a relação entre a gestão, a prefeitura e a comunidade, né? Os bairros. Porque muitas pessoas, elas não... Às vezes elas não têm tempo de procurar os seus direitos. Elas, às vezes, desconhecem os seus direitos, elas desconhecem, né? E então a gente está buscando esse... Estreitar essa relação pra que a população de Tucuruí fique privilegiada, prestigiada nos seus direitos e nos atendimentos do serviço público. Hoje estamos aqui no bairro Cristo Vive, um dos bairros mais importantes da cidade de Tucuruí, pois é um bairro grande e um bairro também onde tem muitas famílias carentes. E o projeto Prefeitura no seu bairro, né? Com essa ação de governo itinerante, tem trazido muito benefício pra nossa população. Temos hoje aqui atendimento de saúde, atendimento de assistência social, assessoria jurídica e também o cartório e a polícia civil fazendo a emissão de documentos e também a emissão de segunda via de documentos. Isso tudo pra trazer para o mesmo local, né? Atendimento de beleza, atendimento também de corte de cabelo, pra que a população encontre esses serviços hoje aqui e que também ela tenha esses atendimentos, já que no dia a dia, durante a semana, a gente sabe da dificuldade que elas têm pela disponibilidade. Então a gente fica muito feliz de poder estar proporcionando isso pra nossa população.